Pessoal, nós vamos resolver então os problemas 30 e 46 do capítulo 4 do livro de Química Geral. O Donald Macquarie é o principal autor, enfim, essa numeração é referente à quarta edição da obra, cuja capa aparece aí no início aqui do nosso exercício, ok? Vamos lá então. O exercício 430 então nos diz o seguinte, a frequência limite de um metal, pode ser determinada medindo a velocidade dos elétrons ejetados. Então a frequência limite é aquela frequência mínima que a radiação eletromagnética, enfim, os fótons associados, como seja, precisam ter, enfim, para que o efeito fotoelétrico seja observado. Mas vamos lá, a frequência limite de um metal pode ser determinada medindo a velocidade dos elétrons ejetados. elétrons são ejetados de um metal com a velocidade de 5 vezes 10⁵ metros por segundo, quando irradiados com luz tendo um comprimento de onda de 390 nanômetros. Determine a frequência limite do metal. Então vamos lá, eu faço incidir fótons sobre uma certa superfície metálica, supondo que esses fótons tenham energia suficiente para elétrons serão ejetados da superfície do metal. E no caso desses elétrons serão ejetados com uma energia que será a diferença entre a energia do fóton incidente e a função trabalho do metal, a quantidade de energia que eu tenho que fornecer, enfim, para retirar elétrons da superfície metálica. Então comecemos aí calculando a energia do fóton incidente. A energia constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda, constante de Planck, 6,626 vezes 10⁻³ Joule vezes segundo, e a velocidade da luz, 3 vezes 10⁸ metros por segundo, dividido pelo comprimento de onda, que nesse caso é 390 nanômetros, ou, enfim, 390 vezes 10⁻⁹ metros, ou metro, né? É menos que 1, menos que 2, né? Então é singular. Mas, enfim, cancelando as unidades, eu tenho energia de 5,1 vezes 10⁻¹ Joule, né? Essa é a energia do fóton incidente. É um valor tão baixo, né? Da ordem de 10⁻¹ 19, porque lembrar que é a energia de um único fóton, né? Evidentemente eu posso calcular isso para 1 mol de fótons, né? Enfim, converter para quilojoulos, ter isso em quilojoulos por mol, né? Mas, enfim, então essa é a energia do fóton incidente. Os elétrons são ejetados com uma velocidade, né? O efeito fotoelétrico acontece, é observado. E os elétrons são ejetados com a velocidade de 5 vezes 10⁵, metro a menos 1. Energia cinética é meio de mv2, né? Então é meio. A partícula, nesse caso, é um elétron, né? Então é a massa do elétron, 9,11, vezes 10⁻³ kg, vezes v², né? 5 vezes 10⁵². Fazendo as contas, né? E cancelando as unidades, 1,14 vezes 10⁻¹ 19 Joule. Essa é a energia do elétron ejetado, né? Então, da energia do fóton incidente, 5,10, 5,1, né? Vezes 10⁻¹ 19, subtraindo a energia cinética do elétron ejetado, 1,14 vezes 10⁻¹ 19, 3,96 vezes 10⁻¹ 19 Joule é justamente a energia que eu tive que fornecer para remover o elétron, ou seja, é a função trabalho do metal. Bom, mas é perdida a frequência limite, né? A energia é a constante de Planck vezes a frequência, então a frequência é a energia dividida pela constante de Planck. A energia que foi encontrada, né? Dividida pela constante de Planck, então me dá uma frequência de 5,98 vezes 10⁻¹², segundo a menos 1, enfim, 5,98 vezes 10⁻¹² Hz, né? Em total concordância aí com o gabarito do livro, né? Que dá 5,96, enfim, algum pequeno arredondamento aí dessa diferença na segunda casa. Mas, enfim, resposta então, 5,98, ou enfim, se quisermos adotar a resposta aí do livro, né? Aí depende do arredondamento, né? Mas, enfim, 5,98 vezes 10⁻¹², segundo a menos 1, essa é a resposta. A questão 4,46 nos diz o seguinte, um átomo de hidrogênio no estado fundamental, né? Ou um elétron num átomo de hidrogênio no estado fundamental, enfim, né? Absorve um fóton de luz tendo um comprimento de onda de 97,2 nanômetros. E depois, então, ele, né, libera, né? Gives off, enfim, vamos trazer como libera, ejeta, qualquer coisa assim, enfim, um fóton tendo um comprimento de onda de 486 nanômetros. Qual é o estado final do átomo de hidrogênio? Ou, enfim, qual é o estado final do elétron, né? No átomo de hidrogênio. Então, vamos lá. Você tem um átomo de hidrogênio no estado fundamental, ou seja, o único elétron do átomo de hidrogênio está no primeiro nível de energia, né? N igual a 1, né? Ele absorve um fóton, cujo comprimento de onda é 97,2 nanômetros. Se ele absorve, então, ele passa de um nível de energia para um nível de energia mais alto, né? E, nesse caso, teria que ser mesmo, porque ele já se encontrava no nível fundamental, né? Qualquer transição energética aí teria que ser para cima, né? Então, ele passa para um estado excitado, né? E depois, então, esse mesmo elétron decai. E, quando ele decai, ele emite aí um fóton cujo comprimento de onda é 486 nanômetros. Então, pergunta qual o estado final do átomo de hidrogênio. O que é o mesmo que perguntar, né? Em qual nível de energia, ao final, né? O elétron do átomo de hidrogênio se encontra. Bom, no primeiro momento, né? Alguém poderia pensar, não, eu preciso fazer os cálculos, vou utilizar a equação de Heidelberg, que aparece aí, né? Tá certo? Colocamos também uma figura aí para ilustrar e tal, mas o que que acontece? Ok, o elétron está em N igual a 1, né? O estado fundamental, absorve um fóton de 9,7,2 nanômetros de comprimento de onda, né? Vai para um estado excitado, N igual a X, né? E depois decai, emitindo um fóton de 486 nanômetros. E a pergunta final, qual é, né? Enfim, o N final, né? Esse elétron vai ficar em qual nível de energia? Ao final, depois de emitir esse fóton aí, com comprimento de onda de 486 nanômetros. Ora, a faixa do visível, por isso colocamos aí, só para relembrar, né? Não há um ponto de corte exato, porque afinal, o espectro eletromagnético é um contínuo, né? Mas enfim, grosso modo, né? Vai de 400 a 750 nanômetros, né? De qualquer forma, um fóton com comprimento de onda de 486 nanômetros, por certo, está na faixa do visível, né? Então, o N final, o nível de energia no qual o elétron irá posicionar-se, né? Por assim dizer, depois de emitir esse fóton com comprimento de onda de 486 nanômetros, necessariamente é igual a 2. Por quê? O que nós temos aí é a famosa, enfim, uma transição possível, né? Na famosa série de Balmer, né? Tá certo? O elétron transita de um N maior que 2, 3, 4, 5, 6, como seja, para N igual a 2. E se você utilizar a equação de Heidelberg, que aparece aí, né? Enfim, a valor da constante de Heidelberg é 1,097, vezes 10 a 7, 1 metro menos 1. Mas enfim, se você fizer as contas, né? De N igual a 3 para N igual a 2, de N igual a 4 para N igual a 2, de N igual a 5 para N igual a 2, assim por diante, você vai verificar que o comprimento de onda do fóton emitido cairá sempre na faixa do visível, né? Então, como o fóton emitido, né? Ao final, cai na faixa do visível, 486 nanômetros é o seu comprimento de onda, sem fazer qualquer cálculo, né? Não é necessário, realmente. Inevitavelmente, o N final é igual a 2, que é justamente a resposta do livro, né? Não poderia mesmo ser outra, tá certo? Então, num primeiro olhar, né? Quem não pensar muito bem vai querer fazer cálculos e tal, não sei o quê. Para simplesmente responder a pergunta que foi feita, não, não é necessário fazer nenhum cálculo, porque o comprimento de onda do fóton emitido cai na faixa do visível, né? Então, necessariamente, que você tenha aí a série de Balmer, quer dizer, a transição do elétron de um nível de energia N maior do que 2 para N igual a 2. Então, o estado final do átomo de hidrogênio, enfim, do elétron no átomo de hidrogênio, será N igual a 2, perfeito? Obrigado, então, e até o próximo exercício. ou, então, deixa eu ver é só isso. E aí E aí